Olá, minha vizinha, meu vizinho. Agora é hora de você botar aquele café na mesa com o pão quentinho, com a manteiga derretendo, a tapioquinha. Mas olha, curta com a sua família. Fique em casa, assista a televisão, faça joguinho, faça o que você quiser com a sua família, mas dentro de casa. Deixe para os profissionais, como nós de imprensa, que levamos a informação para você, profissional de segurança, o profissional da saúde, que é tão importante nesse momento, deixe que a gente trabalhe, mas você precisa ficar em casa. Isso é bom para a saúde de todos. Fique em casa. TV Equinócio, na luta contra o coronavírus.